Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo mais rápido, eu não vou falar sobre filme, nenhum tema de nada, é apenas aqui, primeiramente para agradecer todo o apoio que eu tive esse ano 2021, o crescimento do canal cresceu de forma espetacular, para ser sincero, eu não esperava o crescimento, na gravação desse vídeo aqui eu já ultrapassei a marca de mais de 2.800 inscritos, rumo a 3.000 inscritos, acredito que eu vou chegar a bater essa meta aí rápido, no início de 2022 eu vou conseguir chegar a 3.000 inscritos, não esperava isso, no início do ano eu cheguei com 1.000 inscritos, consegui atingir 1.000 inscritos aí de 2020 para 2021, não lembro bem a data, mas foi entre dezembro e janeiro, fiz um vídeo agradecendo, e vou estar fazendo o vídeo sim, quando bateu os 3.000, quero fazer um vídeo aqui, até de repente estou pensando em fazer um sorteio aqui entre vocês, para a gente comemorar junto, e quero brindar aí com um presente aí, quem sabe eu vou vê-lo, vou pensar, aí o que eu vou colocar aqui de sorteio para vocês, para vocês participarem, mas estou muito agradecido mesmo e muito feliz, com até atingido o canal, com o crescimento do canal, e isso motiva, significa que as pessoas estão aprovando aqui o trabalho que eu faço, que na verdade isso aqui eu falo trabalho no sentido de poder aqui compartilhar aqui o pequeno conhecimento que eu tenho, pequeno conhecimento que eu tenho de cinema, não estou aqui querer com arrogância dizer que eu sou esperto em cinema, mas não, eu sou um cara que gosta de filme, e tenho algumas informações, ao longo de muitos anos eu leio, eu procuro pesquisar, eu procuro assistir e sei de alguma coisa, tenho aqui um conhecimento até razoável do cinema, então gosto de estar compartilhando esse meu conhecimento através das enquetes dos vídeos, a gente está aí, realmente é bacana, é muito gostoso aqui esse tipo de vídeo que eu faço, enfim, mas é bem legal, eu gostei muito e quero continuar em 2022, sim, trazendo novos conteúdos, e gostei muito mesmo da forma como as coisas esse ano, elas realmente melhoraram bastante, e quero aqui pessoal aproveitar a oportunidade para desejar a todos os amigos e amigas aqui do canal um feliz Natal e um próspero ano novo a todos e seus familiares, para que o ano de 2022, esses dois anos que a gente vem enfrentando aí essa Covid, essa pandemia, eu sei que muitas pessoas perderam familiares, perderam entes queridos, nós chegamos a uma marca de muitos mortos, de milhares de mortos no país, eu não gosto nem de falar o nome aqui, mas todo mundo sabe, quando as pessoas já morreram, e que o ano que vem, cada vez mais essas vacinas, a ciência aí, consiga vencer essa doença terrível, e que assombrou todo mundo, né, mas é isso pessoal, é a minha mensagem, tá, é a minha mensagem aí para vocês, e agora, esse vídeo está sendo postado nesse domingo dia 19, eu estarei retornando às atividades do canal, acredito que depois do dia 20 de janeiro, eu deixo, se eu não me engano, eu já fiz os cálculos lá, 11, é 11, 11, vai dar uma segunda, 18, eu acredito que depois do dia 20, mais ou menos, dia 20 aí de janeiro, eu já esteja retornando, a questão está sendo mantida 20 somente aos finais de semana, pode ser que eu aumente durante a semana, vai depender da minha disponibilidade, é, então tá aí pessoal, é apenas esse vídeo aqui, para desejar a todos aqui, umas boas festas de fim de ano, né, e ano que vem aí, é, é, estarei voltando aí em janeiro, né, com muita novidade aqui no canal. É, como de sempre, quero desejar aos amigos e amigas um forte abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, até 2022, tchau!